Sua ligação é muito importante para nós. Por gentileza, aguarde um instante para ser atendido. Obrigada! Certo! Aguarde um momento que a ligação será transferida. Pronto! Agora vem o diálogo da musiquinha. Quer ver? Por favor, aguarde! Estamos direcionando a sua ligação. Você já será atendido. Falei! Oh, meu Deus! Tenha paciência! Vamos ver que é chato! Boa tarde! Como posso ajudá-lo? De novo? Eu já disse que quero cancelar meu plano. Certo! Só um momento, senhor. Estarei confirmando todo o seu cancelamento. Bora, meu filho! A gente liga isso aí que é pra hoje. Você já conhece o nosso plano Master Plus Megatron? Não, meu filho. Mas hoje eu só quero cancelar mesmo. Mas esse é um excelente plano. Talvez o senhor se interesse. São mais de 16 gigas de plano pra você usar entre 2 da manhã e 6 da tarde. Mi, 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 blá, 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 blá. Oh, meu Deus! Eu só quero cancelar. Não, meu filho. Eu só quero cancelar. Can-se-cela-lá. Can-se-lá-lá. Can-se-lá. O senhor tem certeza? Tá com o vidro e tu vida, filho da peste. Calma, senhor. Estou só fazendo o meu trabalho. Tá nada. Seu trabalho é cancelar o meu plano. E até agora nada. Só um momento. Estarei transferindo sua linha. Não, não. Não transfira. Oh, diacho. É hoje que eu não saio daqui. Como posso ajudá-lo? Oh, abençoado. Quero cancelar o bendito plano. Tem como? Me informe o nome CPF, por favor. De novo? João Babuíno da Silva Fala. CPF 06746. Papu, pirulito, pão doce, jogo da vela, asterisco, lá vai pedrado. Entre em contato por e-mail para que possamos efetuar o cancelamento. Ah, você não vai fazer isso comigo, não? O cancelamento só é feito por e-mail, senhor. Então por que não disse antes? O senhor não perguntou. Agradecemos sua ligação. Obrigado. Volta aqui, moléstia. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto